Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal do Tinha Ação, eu sou o Brunelli e hoje estou recebendo aqui essa guitarra, uma Les Paul Traditional Pro da Epiphone essa guitarra é do Alexandre, cliente meu de bastante tempo aqui na oficina só que o Alexandre ele deu uma parada de tocar e a guitarra ficou guardada e isso é uma das coisas que mais estraga o instrumento, é deixar ele guardado às vezes esquecido, sem abrir o case pode acontecer isso que vocês estão vendo a própria umidade do ar ou a umidade que ficou no instrumento oxida muito os parafusos, oxidam as cordas, os trastes e questão do braço também pode estar acontecendo algum empenho que você não está acompanhando por não estar usando o instrumento ali sempre então é uma coisa que eu sempre falo o instrumento guardado às vezes estraga mais do que o instrumento em uso mas é que está, está aqui o Alexandre vai voltar a tocar então a gente vai recuperar ele bom pessoal, então vamos começar pela desmontagem aqui essas cordas estão ultra oxidadas tem que estar com o antitetânico em dia aqui mas vou tirar aqui e a ponte também os cantinhos de uma oxidada porque o cromo aqui é bom essa oxidação verde aqui por cima costuma sair mas essa que ficou cor de ferrugem mesmo ela é mais difícil aqui ela grudou vou ter que jogar um desengripante aqui para tentar tirar não vou forçar não de cá está saindo mas de cá a oxidação precisa grudar vou colocar um paninho aqui em volta deixa agir aí um pouquinho bom, já ficou aí uns minutinhos vamos ver se agora agora sai ainda está ó, sai agora eu vou terminar de tirar aqui tudo que é ferragem inclusive soltar esses captadores para limpar o parafuso dar uma olhada por dentro como é que está, se está oxidado uma que está que ficou parada assim ela pode muito bem ter oxidado alguma coisa por dentro conferir parte elétrica também pode ter oxidado ela vai precisar de uma limpeza mais profunda e aqui pessoal olha o que essa guitarra tem é um selinho que eu colei aqui quando ela veio na oficina a última vez que foi 17 do 3 de 2017 então está fazendo mais de 7 anos que essa guitarra passou por aqui então pelo que o Alexandre falou ele tocou um bom tempo com ela depois ela ficou parada o último trabalho que foi feito foi esse tirar aqui a tampinha da elétrica para a gente dar uma olhada limpar esses potenciômetros que se dá ação pode pegar aqui dentro também apesar que está bem limpo não tem marca de oxidação não tem nada mas de toda forma vamos jogar um limpa contato nesse potenciômetro tirar a seletora também é um negócio que costuma dar problema é um instrumento que ficou muito tempo parado aquelas paletinhas que ela tem ali dentro elas oxidam e aí para de passar o sinal então eu vou soltar ela daqui e ela eu vou limpar com uma lixinha vou mostrar para vocês olhando aqui de perto ela não está oxidada não mas já que a gente tirou vamos fazer o procedimento de limpar do mesmo jeito então eu coloco um paninho aqui em volta aqui a gente joga um spray limpa contato mexe a chave joga mexe para o outro lado joga deixa um pouquinho aqui para agir ele vai secar e vai limpar mas é bom fazer mais um procedimento e esse outro procedimento é isso aqui muito simples eu pego um pedacinho de lixa bem fina lixa para polimento dois mil dois quinhentos dobra ela para ficar lixa dos dois lados e abre a paletinha ali da chave então para um lado ela abre no centro ela fecha para o outro ela abre a outra paleta então abre ali coloca essa lixa dobrada ali dentro está vendo ela vai ficar entre as duas plaquinhas as duas paletinhas que passa o sinal e você solta a chave e puxa ela uma vez que você fizer isso aqui ela dá uma limpada está vendo que fez um risco aqui é o que se dá a ação que estava lá então faz para o outro lado agora também e depois passa mais um pouco de limpa contato para tirar algum pó que possa ter ficado se fizer uma vez para cada lado já é o suficiente aqui para ficar bem limpinho para o outro lado agora e agora mais um pouco de limpa contato aqui olha a paleta bom pessoal agora eu vou pegar todas essas ferragens colocar no copinho e jogar WD40 mexer bastante aqui para ver se limpo tirei aqui os parafusos dos captadores está bem sujo aqui né mas não está oxidado está limpo por baixo mas de toda forma a gente vai passar um ar comprimido tirar essa poeira daqui bom enquanto o WD age a gente vai começar a mexer aqui nos trajes ele está bem oxidado então vai precisar de nivelamento vou conferir aqui com o frete rocker só que está tão sujo que primeiro tem que dar uma limpada para passar o frete rocker porque as vezes a sujeira engana né então vamos dar um trato aqui vamos melhorar isso vou passar aqui um alquizopropílico para limpar essa escala e é o que eu falei né instrumento guardado é um perigo eu lembro do caso de um amigo eu nem vou falar qual instrumento aqui é um baixo um baixo bem caro pouca gente tem desse baixo então se eu contar as vezes até denuncia quem que é mas ele me falou que ele guardou esse instrumento ele usou né o instrumento estava com suor do jeito que a gente termina de tocar e fica ali né se não passar um pano e ele guardou ele tinha outros instrumentos acabou deixando esse baixo quase que um ano guardado aí ele falou que quando ele foi pegar ele de novo o negócio estava até grosso de bolor né sabe comida quando esquece da geladeira ele falou que estava daquele jeito né e aí ele assustou né ele falou nossa quase que estragou tudo o instrumento e pode mesmo estragar a parte elétrica vai oxidando as ferragens né o fungo ou micro-organismos vão começar a decompor a madeira então assim confira mesmo se você não está usando o seu instrumento fala não uso mais e tal de vez em quando dá uma olhada não esquece anota no celular põe um lembrete lá para abrir o case e dá uma conferida se não está acontecendo nada grave fora os empenamentos né que podem acontecer você não está acompanhando né quando você está sempre tocando o instrumento você percebe ah está desregulando está acontecendo alguma coisa começou a trastejar vou corrigir isso mas se está guardado olha que você pega as vezes o estrago já está feito então no mínimo ali uma vez por mês tenta abrir o case o bag e dá uma olhada como é que o seu instrumento está não deixa passar muito mais tempo que isso não mesmo que está guardado de vez em quando olha né se o tensor está tudo certo se não está oxidando a ponta do tensor se está funcionando a parte elétrica se não começou a dar nenhum ruído porque as vezes o negócio é oxidando por dentro e você não percebe mantenha afinado nos casos de instrumento que tem tensor é importante conferir se está regulado isso é o básico mesmo que você não esteja usando o seu instrumento para ajudar na conservação ah Brunelio eu estou com uma guitarra aqui que está desse jeito ou é a minha eu acabei de comprar estava abandonado não tem recurso para fazer não tem no tier aqui o que dá para melhorar põe fita igual eu coloquei pega o Bombril vai lá na cozinha faz um assalto lá e só isso aqui olha o tanto que melhora no visual vou fazer uns dois aqui para vocês compararem aqui eu vou nivelar ela ainda só estou mostrando aqui como é que o Bombril dá uma melhorada porque tem marca marca e não tem milagre tem que nivelar mas se não tiver gasto olha como é que tira oxidação e já dá um brilho não precisa para um trabalho amador muito mais que isso aqui no caso a gente ainda vai pulir mas olha que diferença que dá entre um e outro aí pessoal terminei aqui aqui no caso eu fiz vamos falar assim de uma forma profissional passei até lixa 3000 puli mas só o Bombril de uma forma caseira já ajuda cuidado só com o captador se for fazer com o Bombril protege o captador que aquele pozinho gruda tirei as ferragens do WD consegui limpar aqui o Tail Piece ficou legal saiu bem é claro que tem umas marquinhas aqui no cromo mas está bem íntegra ainda dá para aproveitar agora essa parte aqui a ponte em si ela está com desgaste muito grande nessa ponta aqui bem na onde que vai a corda Mi e a corda Lá nesse alojamento da corda afundou então para recuperar isso aqui a gente teria que lixar arrumar essas cavinhas aqui e compensar nos outros carrinhos também porque senão vai ficar fora o raio da escala a gente não pode abaixar só um lado senão fica tudo estranho tá certo? mas a gente vai fazer uma coisa melhor a gente vai trocar essa ponte aqui e instalar uma da Geiker deixa eu mostrar o modelo aqui para vocês e como a gente vai estar fazendo a instalação dessa peça aqui eu gostaria de contar para vocês que a Geiker me convidou para ser embaixador da marca aqui no Brasil então estou muito feliz com esse convite tem o time da Geiker no mundo inteiro tem integrantes músicos do Cheers e agora eu faço parte dele vou estar mostrando algumas peças que eles me enviaram e tem também cupom de desconto para vocês na descrição desse vídeo tem lá o cupom que você compra diretamente do site da Geiker com um valor menor do que o convencional tá certo? já falei aí em alguns vídeos mesmo antes dessa parceria a Geiker atualmente é a marca de melhor custo-benefício para peças de instrumento eles tem uma linha muito grande de ferragens principalmente para quem quer coisa diferente coisa customizada tem também ferramentas para luthier escudos dá uma olhada lá no site que tem muita coisa tá certo? então agora vamos fazer a instalação eu vou mostrar aqui para vocês como que faz ó essa ponte aqui é uma GM005 fabricada pela Geiker que atende o mesmo padrão de furação e espaçamento dessa original só que ela tem a vantagem de ser roller aqui em cima dos carrinhos tem um pequeno rolamento que ajuda a corda a deslizar e diminuir o atrito aqui no pacote além da ponte vem também as buchas você consegue comprar esse separado lá no site da Geiker não precisa comprar o conjunto inteiro com o tail vem só o kit aqui das buchas e da ponte e aqui ó se você não quiser trocar as buchas que é um trabalhinho a mais essa aqui no caso desse modelo de guitarra ela serve ó é a mesma rosca tá vendo porque trocar a bucha aqui pra quem não tem ferramenta as vezes é um pouco mais difícil então você tem a opção de montar assim tirar a outra aqui da bucha ou você tem a opção de sacar a bucha aqui da guitarra e se ele trabalhar mais no caso aqui que a bucha não tá oxidada eu não vejo motivo nenhum pra mexer nisso porque olha aqui ó a gente colocando aqui ela deu certo né e aqui ó é o mesmo padrão tá então não tem necessidade e essa folga como que faz ela vem com a possibilidade de você ajustar aqui ó tem muitas pontes dessa que não tem isso ó ela tem como se fosse uma travinha aqui ó uma chave além um e meio que depois que você faz a montagem faz a regularidade da altura pra finalizar você vem aqui ó e aperta esse parafusinho ele tira essa folga então guitarra que as vezes fica desafinando que dá um ruidinho pode ser por causa de folga aqui ó e muitas não tem né na verdade a maioria não tem opção de você tirar essa folga né ela tem um espaço vago ali mesmo e aí tem que fazer gambiarra pra tirar essa aqui não você ajustou aqui os parafusinhos terminou a folga tá vendo ah Brunelli mas a minha guitarra tá com a bucha ruim também eu quero trocar a bucha eu queria aproveitar que vem no kit então eu vou mostrar pra vocês como que dá pra trocar a bucha sem ter ferramenta específica usando ferramenta comum aí porque existe aqui um sacador pra esse tipo de bucha mas nem todo mundo vai ter isso né como a ideia é mostrar da forma mais simples eu vou pegar umas ferramentas aqui comuns e vou mostrar como que saca essa peça aqui então pra sacar aqui a bucha de uma forma bem simples você vai precisar de alguma borracha ou um EVA alguma coisa macia pra colocar aqui em volta faz um furinho no meio você vai precisar de uma chave no caso eu vou usar uma 17 uma chave estrela que aqui seja mais largo do que o espaço da bucha a bucha vai passar aqui por dentro então monta assim coloca aqui coloca aqui a chave vai aqui uma arruela larga que apoia aqui na chave não passa pra dentro da chave e aqui um parafuso que é da mesma medida da bucha a mesma rosca se você não tiver o parafuso às vezes dá pra usar o próprio pivô antigo mas aí como isso aqui não é sextavado é meio difícil de pegar tem que pegar com alicate às vezes machuca então o parafuso é melhor aí você vai vir aqui no caso é uma chave 13 você vai vir colocando aqui e você vai apertar de forma que o próprio parafuso ele vai puxando a bucha não é pra fazer a alavanca aqui na chave não a chave é só alguma coisa não precisa nem ser ela pode ser alguma alguma arruela larga alguma coisa de metal o que está puxando é a força do próprio parafuso rosqueando que ele vai trazendo a bucha pra cima ela já soltou porque ela estava dando em força tá vendo? sem estragar a guitarra sem marcar só ficou a marquinha dela onde que ela vai então ele puxa ele saca como se fosse uma prensa ali tá certo? é a forma mais segura com o mínimo de ferramenta possível e o pivô da Geiger serve aqui tá certo? vou posicionar ele aqui agora a gente tem que ir lá na prensa pra acabar de empurrar ele pra baixo não bate o martelo aqui tá? é perigoso o certo é com prensa ou na furadeira de bancada com o pino que é a forma que eu vou fazer aí pessoal ó pino de madeira pra não arranhar a peça viu? então agora é só colocar de volta os pivôs aqui e a ponte vai vir pro mesmo lugar sem problema algum aqui atrás vai continuar os originais né? eles tem um pouco de desgaste aqui no chrome mas aqui é só o apoio mesmo o grande lance é justamente no carrinho ali se tiver estranho vai mudar tudo a regulagem da guitarra por isso que essa troca aqui justifica muito colocando cordas aqui agora pra gente já ir pra reta final regulagem é isso aí pessoal vou passar uma serinha aqui pra finalizar tava pronta tudo certo olha que diferença né? tava basicamente abandonada né? e agora tá tudo certinho pronta pro uso aí mas essa é a dica né? cuidado com o instrumento guardado ela pode estragar mais do que um que tá em uso tá certo? então agradecendo o Alexandre pela confiança aqui agradecer a todos vocês que acompanham o canal do Tia Nação não deixem de aproveitar aí a promoção da Geiker tá certo? e quem puder se inscrever dá essa força aqui pro nosso canal ajuda bastante a gente continuar aqui tá certo? um abraço a todos e até o próximo trabalho Tchau 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 tchau